Bom dia, meus amores, bom dia. Eu sou a sua irmã Socorro, aqui do canal Maria Artes, em bonecas e vlogs. Gente, eu quero dizer pra vocês, pra quem não sabe, eu estive um bom tempo, seis meses afastada do canal, devido à morte do meu esposo. Eu ainda estou muito abalada. Na verdade, fiquei muito doente, mas agora eu estou voltando, pedindo adeus graça. E vou pedir a vocês o apoio, tá? De volta ao canal, porque eu perdi muitas horas, eu perdi muito, 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 muitas coisas. Inclusive, a maior que eu tinha, que era o meu esposo, era o meu incentivador nesses trabalhos. Eu peço a vocês que voltem pra me ajudar, que voltem pra me incentivar, e nós vamos voltar a fazer as pinturas das bonecas que o professor Rogério doou para nós, tá bom? Eu quero agradecer a todos que têm orado por mim, a todos que têm buscado a Deus por mim. Eu vou voltar as lives aqui, tá? Vou voltar a fazer live pra nós subir as horas do canal de novo, que de duas mil horas caiu pra seiscentas. E voltar a postar os vídeos, voltar a fazer as bonequinhas, voltar a interagir com vocês. E eu preciso do seu apoio, eu preciso do seu amor, eu preciso do seu carinho, eu preciso da sua compreensão. Pois ainda estou vivendo um momento delicado. Olha aqui a bonequinha que nós vamos fazer, tá? Que eu vou postar os vídeos, que eu vou fazer uma live, tá certo? Vou voltar a fazer as lives aqui, novamente, fazendo as pinturas das bonequinhas, tá bom? E outras pinturas mais que irão surgir na nossa vida, outros trabalhos mais, uns vlogs, tá? Porque aqui também terá vlogs, vlogs de alguma alimentação, vlogs das minhas plantas, vlogs de um passeio, de uma caminhada, tá certo? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada pela compreensão. Não me afastei porque queria fechar o canal, não me afastei porque não queria mais estar aqui, me afastei por motivo de dor, de sofrimento, de tristeza, de muita angústia e agora de muita saudade. Mas eu conto com a tua ajuda, eu conto com a tua oração, eu conto com o teu apoio aqui no canal. Então, a gente voltar a levantar ele de volta, tá certo? Porque aqui eu encontro um pouco de paz, um pouco de alento, um pouco de alegria, conversando com vocês e pintando, passando pra vocês um pouquinho do meu conhecimento, que não é muito. São pouco, mas eu sei que vai te ajudar, tá bom? Que Deus te abençoe, muito obrigada. Eu sou a sua irmã Socorro, do canal Maria Arte, em boneca e do canal Atelier, da Irmã Socorro, tá bom? Um beijo, fique na paz do Senhor Jesus. Muito obrigada. Fique com Deus.